Olá, boa tarde para você. O governo agora está de volta. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu agora há pouco com líderes do Congresso para alinhar a votação das reformas e a criação de um novo programa de transferência de renda. Com o consenso entre governo e parlamentares, o presidente anunciou a criação do Renda Cidadã, que vai socorrer os brasileiros que deixarão de receber o auxílio emergencial a partir de janeiro. Para buscarmos um entendimento, na busca de recuperar os empregos, atender aqueles conhecidos agora como invisíveis, porque o Brasil, segundo a doutrina, orientação do Paulo Guedes, tem que voltar à normalidade o mais rapidamente possível. O líder do governo na Câmara dos Deputados disse que o novo programa não compromete o teto de gastos. Chegamos à conclusão de que, nesse momento, teremos a apresentação do Renda Cidadã. O senador Márcio Bittar vai relatar aos senhores a solução final encontrada dentro do teto para atender os milhões de brasileiros que estão recebendo o auxílio emergencial e que a partir de janeiro não terão recurso. E o relator do Orçamento 2021 explicou de onde devem sair os recursos para o novo programa. A solução final está dada hoje num consenso. O Brasil tem, no orçamento, R$ 55 bilhões para pagar de precatório e nós vamos utilizar, e vai estar na relatoria que eu apresento nesta semana, o limite de 2% das receitas correntes líquidas, que é mais ou menos o que já fazem estados e municípios. Estabelece esse mesmo, no caso dos estados e municípios, esse mesmo piso. Então, vamos estabelecer a mesma coisa para o governo federal, 2% das receitas correntes líquidas para pagar precatório. E o que sobrar desse recurso é o recurso que, juntando com o que já está em orçamento para o Bolsa Família, vai criar e patrocinar o novo programa. Sábado foi dia nacional dos surdos. E, de olho na inclusão de deficientes auditivos, o governo federal investe em conteúdos digitais. A ideia é disponibilizar ferramentas que ajudem na tradução automática da língua portuguesa para a língua brasileira de sinais e um dicionário em libras. O projeto VLibras traduz conteúdos digitais, como texto, áudio e vídeo, do português para a língua brasileira de sinais a libras. A outra ferramenta é o Equilibras, o dicionário de libras. É uma ferramenta onde a gente recebe indicações de sinais necessários a serem incluídos na ferramenta. Tem a figura do colaborador, tem a figura daquele que vai rever, tem a figura daquele que vai animar a tradução em libras. As ferramentas virtuais foram desenvolvidas pelo Ministério da Economia em parceria com instituições de ensino. É traduzido em língua de sinais a informação pelo aplicativo do VLibras. E isso me auxilia a entender melhor. De acordo com o IBGE, 5% dos brasileiros são surdos, o que corresponde a mais de 10 milhões de pessoas, das quais quase 3 milhões têm surdez profunda. E o governo federal quer promover a inclusão desses cidadãos no mundo digital. Hoje já são mais de 6 milhões de acessos diários e traduções diárias na ferramenta. Esse projeto é um projeto que tem um potencial muito grande para realizar algo que para nós é uma premissa, que é a transformação digital inclusiva e universal. A Caixa Econômica Federal inicia hoje o pagamento de mais uma parcela do auxílio emergencial para um total de 9 milhões e 400 mil pessoas. Conforme o calendário, 7 milhões e 800 mil trabalhadores, nascidos em outubro e novembro, recebem o auxílio de 600 reais. Já os beneficiários do Bolsa Família, com o NIS final 8, recebem a primeira parcela do auxílio extensão de 300 reais. No total, serão liberados pela Caixa cerca de 5,5 bilhões de reais. A gente fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!